o salve galera beleza com muita gente tá com saudade do psp resolvi tá transformando aí o meu ps vitae no psp e hoje eu vou ensinar para vocês cada detalhe como funciona como instalar jogo vocês podem ver aqui ó eu tô com alguns jogos aqui realmente o adrenalin simula né o sistema idêntico do psp tá colocando aqui um gta para mostrar para você está funcionando de boa peço a vocês que assistam esse vídeo até o final e com bastante calma e paciência que eu fiz o máximo de resumo que eu consegui em relação a esse emulador de psp né como o canal aqui foi muito focado em psp eu não podia deixar de estar trazendo isso aí pra vocês no máximo aqui a gente pode tá saindo a gente pode tá apertando qualquer botão que não vai sair do adrenalin né que é o emulador do psp a única forma a gente tá reiniciando o aparelho né desligando e ligando então é isso aí ficou curioso fica aí até o final do vídeo que eu vou estar mostrando a você passo a passo aí mastigadinho como sempre valeu é isso aí galera então vamos começar o tutorial primeiro passo a gente tá vindo aqui no nosso vita né vamos tá vindo no vita shell como falei com vocês eu vou estar usando a função usb para quem tem modelo é fete né assim como meu ou o modelo limbo beleza que eu acho pelo sb mais rápido chegando aqui a gente vai estar apertando select aqui o de vocês vai estar ftp vão tá eu vou estar deixando aqui via usb porque é muito mais rápido para tá fazendo beleza feito isso a gente pode estar voltando agora a gente vai passar lá pelo computador agora com essa configuração vou conectar aqui o meu vita e o computador vai reconhecer via cabo beleza isso aí galera então vamos colocar o psp dentro do nosso ps vita vamos começar o tutorial aqui bem simples direto e rápido e para vocês entenderem beleza a gente vai estar vindo aqui né vai estar baixando o adrenalina que é o programa aí que vai fazer a emulação né do psp no nosso vita vamos fazer aqui o download desse arquivo aqui geralmente é bom a gente sempre baixar a última versão vou deixar esse site aí para vocês beleza esperar a internet colaborar um pouquinho isso aí ó baixou aqui o arquivo nesse vídeo Dieta Oi 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 Tá aqui ó galera O nosso adrenalin A versão aí mais recente Beleza Vou tá movendo ele pra esse trabalho Pra continuar o vídeo aí com vocês Beleza Feito isso Vocês podem observar aqui O meu PS Vita já abriu né As pastas dele E agora galera Muito simples aí pra vocês Só vão tá Botando o adrenalin Pra dentro da raiz do nosso PSP Na maior facilidade Sem acesso à internet Pra mim foi o método mais simples aí Que eu tô passando pra vocês Aqui já tá aqui Adrenaline.vpk Tá aqui ó Nosso Vita Agora vão passar lá pro Vita Pra eu terminar de mostrar aí pra vocês Valeu Isso aí Agora a instalação vai ser aqui no nosso Vita Vão tá entrando aqui no Vita Shell Vão tá iniciando ele Vão tá procurando a pasta aqui O X 0 O X 0 É a antepenúltima Vocês podem ver Vão Tá procurando agora O nosso emulador O Adrenaline Tá aqui ó Vai aparecer Laranja aqui assim Pra vocês Vai pedir pra você instalar Vamos tá apertando o X Vamos tá confirmando Beleza Vamos sair daqui do Vita Shell E já tá aqui ó Nosso Adrenaline Outra coisa legal galera Do Adrenaline Assim como o PSP Tem uma certa reta compatibilidade Com jogos PS1 É só converter Não tem nenhum emulador específico O Adrenaline Também né Porque o Vita Também tem uma certa reta compatibilidade Com muitos jogos aí Do PSP Vão tá entrando aqui Vão ser dadão pra vocês verem aí Aqui ele tá pedindo Pra baixar a versão sistema Do PSP né A versão sistema 6.61 Tá apertando o X Lembrando que é necessário O Wi-Fi tá ativado Porque ele vai fazer isso aqui Tudo via rede Dá um pause aqui no vídeo Enquanto tá instalando o sistema Aqui do PSP Pro vídeo não ficar tão longo assim Beleza Isso aí Já terminou de fazer a instalação Do sistema do PSP No PS Vita Vão tá entrando nele aqui Parece essa mensagem Que é só apertar X Aqui galera Essa parte que eu acho muito legal Do Adrenaline Que ele vai fazer toda a instalação do sistema Incluindo o BIOS Desbloqueio né Já como o Vita já está desbloqueado Não tem nem necessidade De estar desbloqueando É um PSP aí Nas nossas mãos Aqui ele vai começar a instalar Várias coisas Normal Não tem nem necessidade Aperta uma X Aperta uma X E aí Mó nostalgia Dessa telinha inicial Vou botar qualquer coisa aqui mesmo Só pra Mostrar aí pra vocês o sistema Vamos ver aqui Configurações Sistema Informações do sistema PSP É isso aí ó Tá na versão É 6.61 E já com desbloqueio aí né Muito top Agora eu tô mostrando aí pra vocês Como tá colocando os joguinhos né É isso aí Então pra tá finalizando aí o A instalação né A instalação né Do PSP No nosso PS Vita Eu já deixei adiantado aqui duas pastas galera Assim como desbloqueio do PSP né A pasta ISO não é criada Já nesse caso a gente precisa de uma pasta ISO A pasta vazia tá Duas pastas vazias E aqui eu tenho E aqui eu tenho A ISO né Do Dante do Inferno E do GTA GTA vai ser site Beleza Então vamos tá conectando aqui O Vita no computador Vão tá entrando Vita Shell Apertando Start Pra ele Conectar com o modo USB né Que é bem mais rápido né pessoal Aqui PSP Achei aqui ó Vocês podem ver que a pasta tá até vazia né Então Seguinte Vão tá movendo né Essas duas pastas aqui Ficar pra dentro Beleza Vou tá abrindo aqui a ISO Eu quero extrair Essas duas ISO né Ou arquivo ISO ou arquivo COS Futuramente vou tá mostrando aí os emuladores também Beleza galera Mas só você ter instalado aí Tá sabendo como botar jogo Já é um grande passo Espero que Vocês gostem do vídeo A Dantes Inferno Aquela versão É Traduzida né Vou botar aqui o GTA também O computador é bem lentinho Tá galera Mas pra não deixar de trazer Tutoriais aí pra vocês Que Seriamente A gente já assiste aí Um tutorial de meia hora Negócio que o cara pode levar O que? Uns Quinze minutos Doze minutos Tá fazendo Tá esperando aqui Isso aí galera Vou dar um corte aqui no vídeo Que vai demorar um pouquinho Mesmo sem anuvir USB né Até porque eu tô convertendo direto pro PS Vita Então vou dar um corte aqui Valeu Isso aí Chegando aqui no Vita Acabou descarregando Vou ligar ele aqui rapidão O nosso jogo já tão prontinho lá galera Pra ser jogado Fiz tutorial mais direto Mais rápido E simples Pra você estar entendendo Como funciona Em breve vou estar trazendo aí Os emuladores né Tá aqui ó Tentar focar Câmera Opa Pequeno erro aqui De gravação Não vou cortar Essa parte Esqueci de ativar O desbloqueio Normal né Isso aí agora sim Tá entrando o nosso Adrenaline Você de vez em quando Ele faz isso né Esse charminho Mas Muito bom Cara Aí a telinha de abertura O Neussol Giza Até ó Tá aqui ó Nosso jogo Como vocês podem ver Tá botando O Dante É um jogo bem pesado aí E aí E aí Amém.